As moscas brancas podem causar danos irreversíveis. Apenas um poder de outro mundo pode combater com eficácia essa praga. Chegou Maxan, o inseticida Daihara. Com molécula inédita que controla todas as fases, com maior efeito de choque e residual. Maxan, poder de outro mundo contra a mosca branca. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.